Música Capitão Juvencio, Polícia Militar da Lapa, 1ª CPM Capitão, uma situação que desenrolou nessa noite de terça-feira em contenda Onde houve um confronto entre os vagabundos e a equipe do senhor Como que aconteceu essa situação aqui, Capitão? Bom, agora no começo da noite, a equipe do policial militar de contenda foi acionada E tudo um roubo, aconteceu em uma loja aqui em contenda A equipe chegou no local, se informou da situação E também conseguiu um contato visual com três dos assaltantes Houve um acompanhamento de trocas de tiro desde o início do acompanhamento Os dois policiais foram recebidos a tiro Os meliantes acabaram se evadindo um terreno ao lado Juntas casas e terrenos ao lado da próxima loja Na sequência, com apoio de policiais militares da Lapa Foram encontrados três dos participantes do assalto E houve novamente um confronto armado onde os três foram alvejados E conduzidos para atendimento médico hospitalar Capitão, o que foi roubado aqui em contenda por esses indivíduos? Bom, eles tomaram de assalto uma loja, levaram alguns objetos da loja e dinheiro Com relação à identificação desses indivíduos, tem alguma, capitão? Bom, até o momento, então, não temos ainda a identificação Eles foram conduzidos para atendimento médico E na sequência nós teremos maiores informações a respeito da autoria e identificação Com relação aos policiais, nenhum ferido, né? Até o momento, nenhum ferido Ainda tem um quarto elemento, ainda que está foragido No entanto, o pessoal está indo no encalço E também aguardando informações da população Para alguma notícia com referência ao paradir desse quarto autor É uma resposta rápida da polícia militar para a população de contenda Com relação a esses crimes de assaltos que vêm ocorrendo no município? Bom, nos últimos dias tivemos alguns assaltos em contenda Até fora do comum para os municípios aqui da região No dia 4 tivemos um confronto armado já com três assaltantes E hoje novamente tivemos mais um confronto armado Isso decorrente de vários assaltos que vêm ocorrendo nos últimos dias E também uma questão importante é que Diante da abordagem policial Não está havendo o acatamento da rendição E sim o pessoal está definitivamente entrando em confronto com a polícia militar Eles estão afrontando a polícia diante da ordem de ser abordado Exatamente Não se tem a obediência às ordens da abordagem E sim o confronto armado Em virtude de todos estarem sempre armados Seja com revólver ou pistolas Ok capitão Ok capitão E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.